Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Teve mais furto ainda, gente. Um rapaz furtou algumas peças de roupas de uma loja de departamento aqui na área central da cidade agora à tarde. Eu tenho imagens, são imagens exclusivas do circuito interno de segurança da loja. Olha lá, é o de bonezinho verde ali, ó. As imagens flagram o momento em que o rapaz tenta disfarçar, a loja estava lotada, né? Ele coloca algumas peças de roupas dentro de uma sacola que ele carregava. Mão grande, gente, olha só. Olha o unha grande lá. Ele olha para um lado, olha para o outro, está de óculos escuros. Mas é um safado. Mas é um safado sem vergonha, hein? Ele passa, gente, por pelo menos quatro araras de roupas. Olha lá, enfia na sacola, enche as duas sacolas e depois ele deixa a loja naquela tranquilidade. Olha lá. Pelo jeito, ele pegou calça jeans, não é isso? Ele estava numa tranquilidade ali, né? E você vê que o pessoal vai passando perto dele e ele fica ali como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. É impressionante a tranquilidade desses bandidos, né? Essas imagens, né, certamente vão estar em posse da polícia em breve. Tomara que consigam também chegar até o meliante. Tchau. Tchau.